Fala pessoal e aí beleza como vai com vocês tudo bem maravilha então gente olha só tudo de volta aqui é o Pedro Luiz do canal caminho certo trazendo aí mais uma planta mais um modelo bacana de uma casa terra atendendo aí agora ao Jordan Jordan né que tem um terreno de 10 por 25 essa aqui rapidamente aqui olha que seria a planta baixa que aquela aquele modelo né em dois dele ele me enviou a planta do jeito que ele me enviou olha só bacaninha com garagem né deixando um recuo legal na frente para poder colocar um jardimzinho do lado aqui nós temos um quarto um quarto menor no meio um quarto no fundo então você seria planta você observa aqui que aqui tem o modelo da piscina mas aqui é um modelo assim meio sem graça não dá para ver muita coisa não mas eu quero mostrar para vocês um modelo bacana que é o modelo em 3D mas antes de mostrar esse modelo eu deixo bem claro aí que na descrição deste vídeo tem o meu endereço de e-mail isso mesmo caso você queira transformar a sua planta em 3D leia lá certinho na descrição do vídeo né você vai mandar um e-mail vai receber rapidamente aí um retorno de como funciona isso tudo e aí você fica por dentro aí numa boa aí para contratar aí o meu trabalho ok vamos lá então mostrar para vocês aí o modelo em 3D porque essa casa ficou muito da hora mesmo ficou muito charmosa uma casa bem confortável e com certeza você vai se inspirar no modelo beleza aqui ó tô chegando aqui isso aqui é a fachada de frente da casa olha mostrando aí para o j1 no caso aí aqui que ele mandou o modelo é só a cor aqui dessa fachada de frente e eu creio que está idêntica né a foto que ele mandou uma foto só para ter uma noção é basicamente de como seria ali teria uma garagem eu coloquei esse muro bacana na frente aí olha comportou muito bonito mesmo aliás muro ficou muito charmoso mesmo isso aqui é uma visão de fora da casa e olha a área de lazer lá nos fundos olha só que bacana só posicionar legal aqui para ver se quem está daí assistindo possa ver certinho olha só até rolar com muito cuidado aqui né que às vezes a gente rola o vídeo rapidamente assim viram então não dá para perceber legal aqui no fundo piscina aquela cabaninha com telhado colonial que você pediu ali no fundo de ordem lá é jordan o nome né bem no cantinho ali naquela posição nós temos um banheiro e uma ducha um espacinho para uma ducha ali também tem embaixo aquela pequena laje ali olha só eu creio que é desse jeito esse telhado eu acho que é uma parte né ou é até nesse final aqui da lavanderia eu não sei também você falou até a quina da lavanderia agora se for até esse final beleza a gente faz a revisão assim rápida aí caso for desse jeito ok isso é mole para gente aqui então aqui seria por fora agora eu vou mostrar por dentro aqui da casa eu trazer dá um zoom legal aqui para vocês que tá em casa poder ver com clareza e o modelo que ficou muito bonito mesmo olha só gente que charme que fofo ficou e colocou essa casa por dentro a cor ele mesmo que escolheu né num tom de cinza e por dentro e alguns detalhes nessas cores com branco esse vermelho goiaba por fora eu coloquei alguma mobília né não 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 sempre falam não costumo colocar mobílias ok eu botei algumas ali ok uma mesa aqui ó só para centralizar ali né o desenho que você mandou até mesmo estofado ali naquela posição a tv na parede olha só vamos trazer mais perto aqui e isso aí ó olha que bacana que ficou esse esse balcão aqui nessa cozinha estilo formalizando aí uma dando uma entender que é uma ilha esse balcão formato de l ali ficou um charme nessa cor nesse verde que é o tal daquela pedra aquele aquele aquela pedra escura quase enverdeada que fala né ali no quarto aqui olha no caso eu botei uma cama só de casal aqui tá suíte do quarto olha tá dando para perceber direitinho aqui a nessa lateral aqui tem um quarto menor tá aqui tem um banheiro social com wc social um outro quarto de frente e aqui tudo ligado olha só essa planta ficou perfeita lembra de hora daquela parede que ela tava grande aqui vinha até aqui se mandou tirar um pedaço aqui ó eu botei bem pouca coisa aqui ok eu queria que ficou um tamanho de quase um metro uns 80 centímetros de parede aqui para deixar esse vão bem aberto aqui para ajudar numa na ventilação terreno dele do jordan jordan é é 10 metros né de largura por 25 de fundo dando para aproveitar legal deixando os corredores lateral eu criei que um corredor de um metro e meio e desse lado aqui é se eu não me engano de 80 ele mesmo falou que podia deixar de 80 então aqui é um desenho só para se inspirar né eu não costumo colocar medidas nos 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 detalhes porque eu não trabalho fazendo planta e sim transformando a sua planta em 3d então as medidas fica 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 aí a vontade aí para quem se inspirar no modelo né porque um desenho desse você se inspirar você pode adicionar aí aumentar o tamanho do do quarto aumentar o tamanho da cozinha da sala do banheiro ok aqui no caso é um terreno de 10 por 25 a piscina lá no fundo ficou bacana só dá uma uma recuada um pouquinho aqui para poder mostrar um pouco ali a área de lazer se observa que ela ficou na posição eu creio que tá na posição que você escolheu né mas aí tudo bem se não for igual falei mesmo da cabana ali né daquela daquele telhado com telhas colonial ali ó eu creio que tá nessa posição olhando desse jeito mas se não for gente é muito simples nem só mudar tem um gramadinho ali olha que bacana ficou a casa ficou um charme mesmo tá ficou muito bacana um espaço na frente aqui também eu creio que seja de dois a três metros na frente onde você tem uma garagem ali naquela posição olha eu coloquei as janelas com as portas as janelas e portas com vidro brindec né aquelas janelas de vidro de correr que fica muito bacana dá um charme legal na casa e lembrando que as cores por exemplo essa colateral por exemplo é só para ter uma noção a lá no fundo lá se observa lá na só vou posicionar aqui eu botei esse essas texturas de pedra no fundo é um deck madeirado ali né com madeira ali naquela área ali naquele canto só para você ter uma noção agora de ordem se você quiser eu sempre é ofereço também aos clientes que pede aqui né no canal o vídeo que colabora que paga a taxa certinha aí se você quiser o arquivo que é o arquivo desse desse trabalho aqui eu te envio também via e-mail que é simples é só você baixar o programa que é muito fácil aí você vai poder é movimentar o vídeo assim ó com mais mais clareza mais tranquilidade e poder analisar o setinho certinho aí deixou colocar a laje de novo aqui para te mostrar ele com laje de novo bacana e ficou um charme e a casa você também pode se inspirar nesse modelo porque o desenho da casa ficou perfeito a planta nem se fala planta muito bacana mesmo parabéns pela sua planta que você me enviou aí é o modelo de muro na frente aqui ó é um modelo para se inspirar mas eu quero que eu creio que ficou bacana é com os portões eu botei o portão nessa posição também não sei se você queria nessa nessa posição mas aí fica com por sua conta aí nem a posição do do portão essas coisas a gente nunca sabe né e a gente coloca assim mas é seguindo mesmo aí a planta o modelo o detalhe da planta por dentro deixa eu trazer lá por dentro mais uma vez porque eu faço questão de mostrar a casa por dentro vão trazer bem de perto aqui eu coloquei uma mesa ali com quatro cadeiras é claro que cabe uma mesa grande aqui com seis cadeiras ok um estofado de canto no formato de L bacana ali ficou um charme ficou muito bonita mesmo a casa ficou perfeita se observa que tem churrasqueira ali também cara nem até esqueci de falar olha eu coloquei aqui tem uma churrasqueira ali ali você pode trabalhar uma bancada bacana ok botar uma bancada de mármore bonita aqui no fundo que vai ficar super legal né vai ficar muito bacana mesmo deixa eu mostrar mais uma vez aí a área de lazer ali ó então é muito simples leia a descrição do vídeo tem meu endereço de e-mail você vai entrar em contato comigo e quem sabe gente olha só você tem alguém que está em fase de construção e ainda tá sem noção de como ficaria a casa porque a planta em 2d que aquela primeira planta que eu te mostrei lá aquela planta ali é muito sem graça o legal mesmo você vê ela em 3d que você tem uma ideia assim uma noção uma visão ampla de como ficaria só a casa que aqui ó praticamente você já vê dá para se imaginar assim a sua casa pronta mas vai que tem algum erro na planta e aqui no 3d você acerta de repente um banheiro não ficou legal a área de serviço não gostou ali o quarto você não gostou aí falar em área de serviço é aqui ó que às vezes a pessoa pergunta então dificuldade serviço ela é aqui nesse espacinho aqui ok que essa varanda com certeza ela se estende até aqui aí eu vou ver com você e jorge caso for a gente eu faço a revisão rapidamente aqui te envio vídeo bem pequeno de dois minutos via e-mail aí só para você ter uma noção aí beleza tá aí mais um vídeo bacana e do canal caminho certo eu sou Pedro Luiz que fala com você olha um abraço forte para vocês vocês aí você que está inscrito no canal beleza você que não se inscreveu ainda se inscreva e faça parte aí do canal caminho certo compartilha o vídeo aí com alguém compartilha o vídeo com um amigo ou um vizinho aí fala aí do canal para ele que o canal tá aí e tem muitas opções tem mais de 400 modelos de vídeos em 3d aí para você se inspirar é isso mesmo tá vindo muito mais aí eu tô trazendo aí gente olha só é essa casa aqui ó essa aqui gente olha só tô trazendo essa casa aqui que é uma casa gente feita no terreno de 12 por 12 olha só que bacana ainda tô terminando alguns detalhes nela e essa casa ficou um charme tá ficando muito charmosa mesmo para você aqui quer se inspirar numa casa no terreno de 12 por 12 tá aqui essa casa é uma casa com dois quartos na parte de cima embaixo tem uma edícula com mais um quarto do sala cozinha banheiro legal valeu eu vou ficando por aqui volta e já já em um outro vídeo valeu tchau o